Pra ver a supernova Pra ver a supernova Sensacional! Vamos bater palma aí! Parabéns! Legal! Obrigado! Olha quem tá aqui com a gente já, ó! Boa noite, lenda! Gente, estou compartilhando o link para todos entrarem ao Vila Cora Vocês estão esperando o Patrícia, esperando todo mundo Muito bom, né? Muita gente participando e tal E essa é a música que você gosta, né? Beijos, Lu! Beijos, Cabruco! Beijos, Peco! Valtinho! Eu sempre mudo, né, cara? Beijos, meu querido! Robertinho, meu querido Valtinho! Parabéns! Que brinde! Malu, você sabe que eu sou doida, sou mesmo, mas eu sou... B... B... Malu, você sabe que eu sou doida, você sabe que eu sou doida, você sabe que eu sou doida, 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 eu sou doida